Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, de novo aqui, acho que não se passou nem 5 minutos, né pessoal? Eu já tô gravando outro vídeo aqui, porque o PKXD tá cheio de fotos aqui na Uni, e olha essa aqui, pessoal. Olha, essa aqui foi o Ninda que postou, a outra lá que eu mostrei, acho que era do Admin. E olha que daoro, pessoal, olha a estrutura, esses negócios aí que faz tijolo, parece que vai chegar um castelo no PKXD, na Nova Ilha. Me decidi, pessoal, eu acho que agora vai chegar uma Nova Ilha no PKXD, uhul. Que legal, pessoal, aí nessa Nova Ilha parece que vai ter um castelo, eu não tenho certeza se é Nova Ilha, acho que é Nova Ilha sim, pessoal, é Nova Ilha mesmo. Olha que daoro, pessoal, parece que vai ter um castelo, mano, olha que daoro. E agora tem outra imagem aqui, olha isso, agora sim, dá pra ver realmente que é um castelo. E que negócio é esse branco, pessoal? Olha, pera, branco não. É, esse negócio branco aí é o, é os glint, ou também esse negócio, é o mouse aí. Olha que daoro, pessoal, tem esse negócio amarelo. Que que será que é isso? E será que nesse castelo vai ter algum minigame? O que que vocês acham, pessoal? Comentem nos comentários se vocês acham que vai ter algum tipo de minigame. Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, parece que não vai ter minigame não, mas talvez esse negócio amarelo pode ter alguma coisa, sei lá, um transporte, um negócio que puxa a gente pra cima e que seja um minigame. Aqui, ó, deixa eu dar zoom aqui, tem a entrada. E deixa eu ver, deixa eu dar zoom aqui. Não, eu não tô vendo nada de novo aqui, não. Pera, de novo eu tô vendo, né, o castelo, né? Mas eu não tô vendo nada além do castelo, né? Nessa imagem também, nada além do castelo. Na verdade, sim, pessoal. Vocês estão vendo, parece que tem uma coisa de pedra ali, pessoal. Ó, caso eu pensei, não tava vendo aqui, ó, o negócio do gravador, do lado tem um negócio de pedra. Olha isso, pessoal. O que será que vai ser? Será que é a nova ilha? Pera aí, pera aí, nova ilha não. É, ah, sei lá, uma ilhazinha que vai ter algum minigame, não sei. Olha aqui no chão, pessoal. Será que também não é a outra... Pera aí. Ixi, me confundiu. Pera aí, essas duas imagens são o castelo que o castelo se junta. Então, tipo, esse chãozinho que tá aqui, provavelmente não vai ser esse negócio que tá aqui em cima. Eu não sei, pessoal, comente aí se vocês acham que é um outro aí, uma ilhazinha que seja de minigame ou outra coisa também pra gente subir lá e... Ou acabou. Ou também um lugar que tem uma lojinha pra comprar qualquer tipo de coisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam. Calma aí, pessoal. E esse negócio aqui branco, hein? Aqui perto do castelo. Que que é isso também, hein? Vixe. Eu acho que não tem mais nada de novo, não, é? É, também tem esse chãozinho aí amarelo. Vocês estão vendo aí, ó. Esse negócio amarelo aí é a estrada. Pera aí, não. Negócio amarelo aí é a entrada e tem outro negócio que parece meio laranjazinho, né, pessoal? Que deve ser o novo chãozinho. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fui.